Oi pessoal, hoje eu vou passar para vocês um ritual do bem, que serve para abrir os caminhos da sua vida e também serve para colocar você no caminho da prosperidade. Eu criei esse ritual do bem com meus antigos alunos dos meus grupos de estudo e quem fazia direitinho e com a intenção certa tinha resultados incríveis, até mesmo para os outros membros da família dessas pessoas que faziam esse ritual do bem. Eu deixei aqui na descrição o link da parte em que o ritual começa, por isso você só precisa ouvir esta instrução apenas uma vez. Se você quiser que esse ritual funcione, você precisa fazer o máximo de dias que você conseguir por pelo menos sete semanas. Se você conseguir fazer todos os dias, melhor ainda porque, entre outras coisas, esse ritual vai alterar a sua vibração energética por causa da parte do ritual que tem um trabalho de purificação energética, mas também vai melhorar a sua saúde física e mental. Ao todo, esse ritual tem cinco partes e basta você seguir as orientações que eu vou falando durante o ritual e seguir as instruções que aparecem na tela em formato de texto. Quando for passar para a parte seguinte do ritual, você irá ouvir o som de um sino parecido com este. Então é isso. Daqui para frente, sempre que você for repetir o ritual, basta clicar aqui abaixo no link da descrição do vídeo para pular direto para o início do ritual. Repita durante sete semanas. Partilhe este ritual com seus amigos, no WhatsApp e em todas as suas redes sociais, porque neste momento que estamos vivendo, muitas pessoas necessitam fazer este tipo de trabalho interno. Então, vamos começar. A partir de agora, você irá começar a abrir todos os caminhos da sua vida. Durante os próximos dois minutos, escute essa música e repita continuamente o mantra que aparece na tela até a música terminar. Isso irá enviar uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. Continue repetindo o mantra até a música terminar. Você pode repeti-lo em voz alta ou apenas em pensamento. Todos os meus caminhos estão abertos para que eu receba prosperidade e abundância na minha vida. Você pode repetir o tempo que aparece na tela. Nesta segunda parte, vamos purificar a sua aura para abrir os seus caminhos e para que você comece a atrair prosperidade para a sua vida a partir de agora. Para que você estabeleça uma ligação energética comigo e para que a purificação seja realmente completa é importante que você olhe para os meus olhos durante a contagem de 10 segundos que irá aparecer no início da energização. Enquanto recebe esta energia de cura e purificação, mantenha as suas mãos unidas. Elas podem estar unidas desta forma ou podem estar unidas desta forma. Você deve permanecer com as mãos unidas até ouvir o sinal do sino. Você pode permanecer com os olhos fechados se assim desejar. Amém. 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 Nesta terceira parte do ritual, você deve colocar suas mãos sobre o peito desta forma. Não importa qual mão fica por cima ou por baixo. O importante é que os dedos das mãos estejam unidos e as mãos estejam em forma de concha. Enquanto as mãos estão sobre o peito, repita estas afirmações e imagine que cada uma destas palavras está entrando no seu coração. Permaneça nesta posição repetindo as afirmações até ouvir o sinal do sino. Eu vibro na frequência do amor. Os caminhos da minha vida estão abertos e abençoados. A prosperidade vem até a mim sem esforço. Eu sou plenitude. Eu sou plenitude. Eu sou abundância. Eu sou prosperidade. A vida me sustenta e o universo conspira a meu favor. Nesta quarta parte do ritual, você deve colocar suas mãos sobre a cabeça. Desta forma. Aqui também, você deve manter os dedos unidos e as mãos em forma de concha. Enquanto as mãos estão sobre a cabeça, repita estas afirmações e imagine que cada uma destas palavras está entrando na sua mente e transformando o seu subconsciente. Permaneça nesta posição repetindo as afirmações até ouvir o sinal do sino. Eu me amo e me aceito completamente. Tudo está bem em meu mundo. Cada célula do meu corpo é perfeita. Eu mereço o melhor da vida. Eu escolho deixar o passado no passado e abrir espaço para tudo de bom que a vida tem para me oferecer agora. Agora, agradeça ao universo por tudo de bom que existe na sua vida neste momento, com a certeza que algo maior e melhor irá se manifestar na sua vida. E eu termino este ritual do bem desejando a você o melhor que a vida lhe possa oferecer. Um abraço e até a próxima.